Oi pessoal, esse é o canal Vem Pra Roça com a Lu, sejam todos bem-vindos. Estou mostrando agora a minha horta para vocês aqui de cima. Eu vou lá daqui a pouquinho para colher umas ervilhas, mostrar para vocês os meus pés de ervilhas que estão bonitos, cheios de florzinha. E está esse dia maravilhoso, um céu bonito, muito sol. Ontem à noite choveu bastante, então a horta está toda molhada, as couves adoraram a chuva. Então eu vou lá mostrar para vocês as ervilhas. Esse aqui é o meu canteiro de ervilhas, já está até um pouco murchinha, por conta que o sol já está batendo aqui e ela está toda florida. Olha só que bonitinho as florzinhas. Vou mostrar muito pertinho, porque elas são bem roxinhas, é muito lindinha. Olha só, não sei se está dando para ver direito, olha que lindo. Vou colocar mais aqui, olha, é um roxo bem escuro e uma parte mais clarinha, muito bonitinho. E olha o que tem aqui no meio de canteiro de ervilhas da mamãe. Eu acho que eu vi um gatinho, o Romeu está escondido aqui, querendo pegar algum passarinho, gente, olha isso. Então olha como está bonita, ela cresceu bastante. Eu plantei essa ervilha aqui, bem assim, acho que mês de junho. Estava bem frio mesmo, achei que nem fosse desenvolver. Acho que eu plantei ela na época meio errada. Mas assim que começou a esquentar um pouquinho, né, a partir do meado de julho para frente, ela já desenvolveu melhor e floresceu. Olha só que bonito. E aí agora já tem bastante ervilhas já. Já começou a frutificar. Olha só que lindas. O tamanho dessas vagas. Gente, eu adoro ervilha, é muito gostosa. Olha, e elas saem muitas, muitas favinhas. Alguns pés até deitaram aqui no chão, que não conseguiu subir tudo. Esse aqui está até meio deitado no chão. Mas todos estão muito floridos. E já tem bastante. Aqui tem mais. Olha isso. Elas vão crescendo. Aqui está bem miudinho. Assim que caem essas florzinhas, já fica. Ó, esse aqui dá para ver direitinho aqui dentro. Essa pontinha verde já é a favinha da ervilha que está dentro dessa florzinha. Daqui a pouco essa florzinha cai. E fica só a vagem mesmo. Olha só que bonito que está essa aqui. Tem bastante desse lado aqui, ó. Olha. Então está bem bonito esse pé. Do lado de cá tem mais também. Olha só. Aqui tem mais, ó. E é muito gostosa essa ervilha fresca, gente. Ela tem um gostinho adocicado. Eu gosto de fazê-la refogadinha. Olha, aqui tem mais também, ó. Com bastante cheiro verde. Nossa, fica muito gostosa. E eu sou apaixonada nas flores. Olha que linda que ela é. Então agora eu vou colher algumas aqui. E vou tirar e vou mostrar para vocês verem. Bom, pessoal. Então já colhi algumas aqui. Vou mostrar para vocês. Não deu muito porque é a primeira colheita que eu faço dela. Mas a gente tem que ir pegando porque se demorar muito o carocinho começa a ficar duro, né? Eu gosto de comer ela assim, em vagem. Já aproveitei e peguei um cheirinho verde também para fazer, para acompanhar, que eu adoro. E agora eu vou mostrar para vocês ali. Conforme vocês estão acostumados a acompanhar aqui, né? Quem acompanha o canal, o meu canteiro de alho que já está quase na época de colher. Então eu vou mostrar para vocês como que está aqui, ó. Olha ali, gente. A cabecinha do alho. Vou virar aqui para ver se dá para ver melhor. Olha isso. Já está bem grande, ó. Bem formadinha. Olha isso. Está bem bonito o alho roxo. Então eu acredito que deu tudo certo. O canteiro está aqui, ó. Está começando agora a querer secar as pontinhas já. Ele vai secando. E daqui a pouco a gente já pode colher. E eu vou mostrar a colheita aqui para vocês. Olha só como é que está bonito. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que assistem. Que deixam seu joinha para ajudar. Os que são novos, que estão se inscrevendo agora também. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.